Música Advogado fugitivo Arnolfo Tevez, atona recurso da Tribunal Recurso, tambala aceita ou decisão e extradição. Afonato recurso da Tribunal, porta-voz e equipa, advogado fugitivo Arnolfo Tevez, José Simeni, sateten objetivo ou se recurso, tambala aceita decisão e extradição no Tribunal. José Simeni, sateten, e a razão fundamental lima, nebema que equipa, advogado fugitivo Arnolfo, atona recurso, nema canessan, conabalian nebesira usa e a carta pedido, extradição, timoreste no Filipina, sedau que acordo extradição, perseguição política no seloctan. Hatama minera recurso do Tribunal, e dané para tu, até Tenkatak, e aponto lima importante no Caminható, e é a menina recurso. Primeiro, conabal, utilização língua. Desde primeiro, mandaram detenção no Neymar, e estou pedido de extradição, e estou pedido de extradição, a minha autoridade central, Ministério da Justiça, da DEDICIDE e do FADO administrativo. As línguas filipinas usam a língua inglesa. Para mim, não sou advogado, não sou aceita, pois o Timor-Leste está em um estado soberano. Não sou a língua nacional e a língua oficial. A minha língua oficial não é portuguesa e a minha língua nacional não é portuguesa. A minha autoridade está na Boa Sierra. Lá de via está aceita pedido de extravição. Temor lá os partenhos para a Filipina. Temor país soberano. Tem questão de soberania, primeiro. Como ele falou desse exemplo, ele está com a carta da extradição da Filipina. Usa a língua portuguesa. Não será aceita? Não será aceita? Não é uma essência, não é? Na minha Constituição, não é o código de processo penal. Eu sou a língua. Independente da matéria internacional, é a língua inglesa. Na IB, tem questão de soberania, primeiro. Segundo, o que me coloca é a questão de reciprocidade. Temor-leste ou Filipina, tem acordo de extravição. Além de nenhum recurso na equipa porta-voz, advogado fugitivo Arnolfo Tevesmos apresenta razão balum nebê e a ligação quando a lei balum nebê macrolós lê aplica para o fugitivo. Lei balum nebê, lê debia aplicar. Macaneçam quando a garantia nebê, o estado filipino foi. De onde a gente vai aplicar, a pena ainda não lê aplica. Garantia ainda não lê e a base. Porque primeiro, se não os secretários da Justiça, o ministro da Justiça, ou secretário da Justiça, ele tem competência para ele. Não tem competência para ele. Não tem competência para ele. Não tem garantia ele, nem garantia ele, o vínculo das autoridades judiciais. Também é uma caminhada, a questão de questão de ele. O terceiro questão, o requisito será ele. Art. 35, nº 2. Sintu Fuga, GMN